O patrulhamento pela cidade de Santa Gertrudes, ao passar pelo bairro Vigorelli, precisamente Rua 8, que é um local conhecido como tráfico de entorpecentes, deparamos com um adolescente, o abstraleador tentou empreender fuga. Ele foi detido já dentro do imóvel de sua residência. Com ele foi localizado no bolso dele uma certa quantidade de entorpecentes e dinheiro. Em revista, na residência, embaixo de uma cama, foi localizada uma latinha contendo mais dinheiro e mais entorpecentes. Como esse indivíduo já tem várias passagens pelo meio policial e já foi várias passagens pela Fundação Casa, ele foi conduzido até a delegacia de Santa Gertrudes para tomar as providências cabelinhas. Legenda Adriana Zanotto